Salve galera que curte o meu canal, começando mais um videozão aqui, Bruno Leitão na voz. Galera, hoje o videozão tá daquele jeito, beleza? Vou trocar a água do motor do meu carro, o fluido, beleza? Meu carro é o seguinte, eu tava usando só aditivo concentrado, que era esse daqui, mas não é bem esse. Esse aqui é concentrado também. Aí eu vou até pôr, vou ver se vai caber dois desse daqui e três água desmineralizada, beleza? Aí eu tava usando só aditivo, só completava com o concentrado. Na verdade, certo é você completar com aquele pronto para uso, sabe? O concentrado é bom ser, tipo, por exemplo assim, você coloca três litros de desmineralizada, que seria essa água aqui. Parece só que boa. Essa aqui é água bi-desmineralizada, essa aqui é top também, dá pra usar de boa, beleza? Mas tem a desmineralizada mesmo, que também é muito boa, muito top, beleza? Aí você vai, coloca mais ou menos em uma proporção de três litros de água desmineralizada e dois de aditivo. Vai zerar, vai ficar top. Ou você coloca aquele aditivo pronto pra uso, só que aquele lá é um pouco mais caro e o valor vai sair bem mais alto, beleza? Então é o seguinte, bora aqui pro vídeo. Eu já tirei a mangueira ali do radiador, já esgotou bem a água, já vazou e tal. O dia inteiro vazando aí, não deu tempo, só consegui gravar agora, porque hoje foi corrido, graças a Deus, aí na oficina, beleza? O Vectron tá aqui, ó. Pra quem não sabe, eu tenho um Vectra GSI motor C20Z, ano 94. Tem vários vídeos aí dele no canal, beleza? Ó, tá aqui o aditivo, a água, tá? Essa água aqui, ó, que parece uma que boa, bonito de que boa. Vou usar, opa, esse aditivo aqui da Breck Prime, muito top, concentrado, tá? Eu recomendo muito esse aditivo aqui. Outro aditivo que eu recomendo demais também, que é muito bom, é o Parafru. Aquele aditivo é top, show de bola. Tem a versão daí do Parafru concentrado, que você mistura com água desmineralizada e tem a versão pronto pra uso, que daí você pode pôr puro, beleza? Eu queria até pôr esse daí pronto pra uso, mas aí outro dia, quando eu for trocar, eu gravo outro vídeo, coloco esse aí pronto para o uso, beleza? E é top também. Mas tem outras, muitas outras marcas aí no mercado que é muito boa também, mas a que eu mais recomendo, assim, é o Parafru, beleza? Agora, o concentrado, eu recomendo esse aqui, porque o melhor que eu tenho aqui na minha oficina, pra quem não sabe, eu tenho uma oficina e uma auto-peça, beleza? Aqui na minha auto-peça, o melhor que eu tô tendo é esse daqui, tá? O preço dele, claro, que é mais caro que aquele normalzinho, né? Mas é muito bom, beleza? Olha, é o seguinte, fui aqui, tirei a mangueira do radiador, esgotei bem a água. Claro, galera, não dá pra esgotar totalmente a água aqui, entendeu? Por causa que fica bastante água aqui no broco ainda, concentrada no broco, aí não vai sair totalmente a água aí. Só se você tiver um sugador aí, algum aparelho que puxe, beleza? O reservatório dele é aqui, galera, ó pra vocês verem. O negócio é lá do outro lado do motor, diferente, hein? Ó a mangueira aqui, o tamanho que é do retorno. Aí, beleza, então, galera, eu vou ver se eu vou dar uma limpada aqui, vou jogar uma água, beleza? Pra ver se esgota mais um pouco. Vou virar essa mangueira pra baixo aqui. E já eu volto aí pra mostrar pra vocês mais detalhes, beleza? Galera, aí aqui, ó, vou colocar aqui a água agora, beleza? Eu tirei lá na mangueirinha do retorno, aqui pra vocês verem. Vou ir colocando água e vou deixar vazar bem lá, tá? Que daí vai sair toda, quase, praticamente toda a água que tá no broco, beleza? E a que tá no radiador também, tá? Eu vou ir colocando aqui, ó. Aí vai começar a vazar lá, a hora que eu começar a empurrar a água suja que tá no broco. Ó, quebrou a tampinha. Tá no broco e no radiador. Água não, que na verdade eu só usava aditivo, né? Começar a empurrar lá o aditivo que restou o resto do broco e do radiador. Aí eu vou colocar o outro aditivo que tá ali, ó, beleza? Ó, já tá, já foi quase um hito já desse trem aqui. Não começou a empurrar lá não, hein? Tá louco. O trem tá com sede mesmo, hein? O rapaziada veio aqui de trama. Esse idiom andei fazendo a revisão zona dele. Troquei as quatro coifas do... Da mucinética ali. Tirei a tampinha do kart pra tirar o vazamento. Montei hoje a tampinha do kart. E... O bagulho agora é só acelerar. Troquei óleo dele, filtro. Troquei óleo do câmbio também. O bichinho tá revisado agora, hein? Só descer pra balneária agora. Marcha. É nada ainda. Eu não vou conseguir descer pra praia com o bicho que... Tem que acertar ele. Tá meio errado aí. Documento da máquina. Mas logo logo nós ajeita. Não começou a vazar lá ainda, então eu vou ter que... Ponhar mais um, hein? É, aqui o bicho bebe água, hein? Galera, mas já eu volto aí, então. Aí galera, abriu o aditivo aqui, beleza? Coloquei os três desmineralizados. Olha lá. Já vazou bastante água ali, beleza? Aí é a hora que começar a vazar o aditivo lá. Que talvez é perigoso ainda não vazar. Aí eu paro de pôr aqui, beleza? Mas aqui eu creio que vai todo esse litro aqui. E talvez vai mais um, hein? O certo era pôr mais um. Aí eu vou... Eu tô com um lá em casa, lá. Desse aqui, na verdade. Que eu ia gravar um vídeo hoje de... Explicando aí sobre aditivo e tal. Eu ainda vou gravar, na verdade. Pode ficar sossegado que eu vou lançar, beleza? Então, foi um aditivo desse aqui concentrado. Exerrei ali o buraco. E três águas... Nossa, errei de novo. O bagulho tá feio, hein? Três águas desmineralizadas, beleza? Agora o vectrão tá... Show de bola. Ó, ainda tá vazando, tá? Acho que já vazou até a água desmineralizada. Beleza? Tava ótimo já. Agora é só apertar a abraçadeirinha aqui. Já era. Finalizar o vídeo. Marcha no Brasil. Galera, zerou aqui então o vectrão, beleza? Aditivo e água desmineralizada nova. Agora pode rodar de boa, hein? Já tava... Não tava tão feio esse... Essa água do meu motor aí. Essa... Esse fluido, beleza? Que tava no meu motor. Mas já fazia dois anos, tá? Fazia mais de dois anos já. Que tava com esse fluido, beleza? Aí resolvi trocar. Pra ficar top, né? Porque eu já tava fazendo uma revisão mesmo. Igual eu falei pra vocês. Troquei as coisas. Troquei ali as coisinhas. Óleo e tal. Beleza? Aí vai ficar tudo zero agora. Agora é só meter marcha daquele jeito. O vídeo de hoje é isso. Então, galera. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado aí. Explicando certinho. É... A proporção e tudo mais, beleza? Que você deve usar aí no motor do seu carro. E é isso aí. Marcha no Brasil. Precisou. Só vem aqui na BWJ Multimarks. Se você que é leigo, eu não aconselho você mexer no seu carro aí e fazer isso. Porque talvez você não saiba muito bem ali e fique ainda um ar no sistema, sabe? Se ficar um ar no sistema, ele vai ficar mentindo a temperatura ali. Aí já viu, né? Beleza? É isso aí, então, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aí. Se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário aí se você gostou do vídeo. Tamo juntão sempre. Muito obrigado aí esse dia mesmo. Batemos 2.600 inscritos. Gratidão aí a geral. Vocês são fodas. Marcha no Brasil. Até nós.